Tudo bom? Delícias da minha vida, filó da ser da terra, bora queimar o bacon? Mandar aquele líquido retido embora? É com essa receita hoje. E posso te falar, aposto que você tem os ingredientes em casa, porque é baratinha, baratinha, baratinha. Filó da ser, mas se olha, eu quero uma bebida que zere a barriga. Você quer um quilo por dia? Amor, você está exigente, hein? Fechou a boca também? Porque milagre, só aquele lá de cima faz, sabia? Então, olha só, fecha a boquinha, mande o açúcar embora, não tem necessidade de comer arroz, faz algum exercício físico, se ajuda. Porque os sucos detox e os chás detox servem para acelerar esse emagrecimento, acelerar o metabolismo, acelerar o processo. Porque a gente tem pressa, não é verdade? E essa receita é incrível. Mas antes, deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Filó da ser da terra, e aquele outro canal, Coisas de Filó Família Louca, meu amor, a gente tem se divertido. Mal começou o canal e já batemos 100 mil visualizações? É isso mesmo. Ah, abri o canal, acho que o mês passado, e lá a gente não tem depressão, não tem bullying, não tem preconceito, não tem racismo. Lá eu também estou, ó, de coração, de braços abertos. Eu e minha família esperando vocês, sabiam? Quando se inscrever, sim, ativa o sininho. Filó da serra, mas funciona mesmo, eu vou te falar por que funciona. Nós vamos usar o hibisco, que é incrível, eu sou amicíssima do hibisco. Eu amo, olha só, por quê? Funciona como diurético em nosso sistema e ajuda a diminuir a pressão sanguínea. Fora que é um poderoso antioxidante. Também vamos usar a alecrim, alecrim dourado, é isso mesmo. O alecrim, ele é maravilhoso para melhorar a digestão. Vamos usar também a canela. A canela acelera, queima de gordura, controla diabetes, tira a vontade de comer doce. Tá querendo comer muito chocolate? O pote inteiro de açúcar? O vidrinho de leite condensado? Não pode, amor? Chega aqui, você chega aqui porque o meu balcão está maravilhoso. E a receita é de destruir gordura. É porreta de boa. Olha só, aqui sempre eu faço um pouquinho, porque em casa todo mundo bebe. Olha só, mas na sua casa você vai pôr 500ml de água, certo? Duas colheres de sopa, olha, da florzinha. É florzinha que fala, né? Folhinha, né? É, eu falo florzinha, de hibisco, ó. Certo? Onde eu compro o filó? Em casa de produtos naturais, supermercado. Então, 500ml de água, duas colheres de sopa da florzinha de hibisco, um pau de canela e uma colher de sopa de alecrim. É isso mesmo, você compra em casa de produtos naturais e supermercados, é super fácil. Levou ao fogo, quando levantar fervura, abafe, e aí você vai tomar três vezes ao dia. Filó, dozer, da terra em cinco dias. Se você fechar essa boquinha, amor, que tu anda, olha, comendo e bebendo muito, aí eu já não tenho culpa. Não posso lhe ajudar em nada. Se você for em qualquer nutricionista, em qualquer médico, ele vai falar, meu amor, que você precisa, ó, fazer uma reeducação alimentar. Isso vai te ajudar, mas deixa eu tomar a minha parte, porque eu também sou filha de Deus, né? Filó, dozer, tem gosto de quê? Meu amor, tem gosto de hibisco e alecrim. É isso mesmo, olha só. Tudo depende 100% da gente, sabia? Aquele que não te encoraja, é porque ele não tem coragem também. Então é você que tem que ter atitude, tomar a iniciativa. Olha só, eu tenho 41 anos e eu acho que eu tô conseguindo segurar o tchan, sabia? Assim que fala. Não é fácil não, amor, porque eu gosto muito de comer. Eu gosto tudo com hada. Rabada, feijoada, buchada. É isso mesmo. Filó, amor, tô falando a verdade. Se a verdade dói, mas eu, ó, fecha minha boquinha e me controlo. Ah, você quer saber de novo? Está aqui na descrição do vídeo o novo canal Coisas de Filó Família Lou, que é uma loucura saudável. A gente tem se divertido muito. Nesse canal e no outro, quando se inscrever, ative o sininho, compartilhe, porque Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas. Olha só lá no Vigo Vídeo, Coisas de Filó Oficial no Instagram também, Coisas de Filó Oficial no Twitter também. E lá no Facebook, Coisas de Filó. Eu estarei aqui sempre te esperando no meu outro canal também, com a minha família de braços abertos. Corre, posso te contar? Tu tá perdendo, viu, garotinha? Tchau, tchau, tchau.